Nossa, ó o bicho, ó o bicho, chate. Aguinha. House. Tá sim, viu? Também. Que isso? Não. Hã dois? Hã dois? Hã dois? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mano, eu vou tentar o esmagamento nela ali. Howl, eu vou bater no... ... ... ... ... Espera, ela vai agir antes de todo mundo. Você vai curar... Olha lá. Você vai curar... A Lia. Você vai se proteger. E você vai curar a Marisa. Marisa. Eu vou te curar. Obrigado, Poco. Vamos lá. Obrigado por ter a gente. Eu sei onde ir para atacar. O que é isso? Puta, ele vai dar uma... Curou 20 de vida dela, filha da puta. Chat, tamo tenso, tamo tenso. Luta tensa. Vou dar porrada. Vou atacar aqui. Vou atacar. ести... Tchau, tchau. 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 O que é que precisa? É, eu vou curar ela. Tchau. 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 O que é isso? 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 Volt Voltar para atacar Pronto para curar Vamos curar a Francesca E ai você se auto cura Ok, vamos Muito obrigada Eu tenho que ficar forte Mano Tem que ficar forte Mano Difícil para o caralho Velho Mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você tem isso. Tchau. A gente joga ele lá pra primeira. Tchau. 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 Tchau tchau. Tchau. Eu não sei. Tchau. E nada. E nada. Oh, é! Nailed it! Just call me! I get it. Eu não sei, mas essas reenforcimentos que ela desejou estão chegando assim. Vamos, Marissa, vamos lá! Você... você é o monstro que atacou minha cidade! Desculpe, nós nos conhecemos? Eu fiz muitas coisas terríveis no meu dia, e todas as faces despondentes tendem que se misturarem. Como é a minha face? Oh, eu nunca me esqueço de um traitor... ou de um cabelado. E agora eu vejo que você está pegando aquele pão desgustante para a Liga. Eu deveria ter esperado nada menos de uma espécieira. A desgustante 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 desgustante. Você me desgustou de nos todo assim? Quais vidas que você deve levar? Quem colocou uma espécieira aqui? Se você está pegando aquela epícieira, você deve ser um guardião. Bem... Você pode desgustar sua espécie. Nós não encontramos nenhuma lenda primal aqui. Espere! Você é nada só um thiefe! Isso é tipo de encontros de múltiplos desgustantes de vez em uma vez. Esse garoto jovem realmente tem sorte com os correntes. Nós simplesmente devemos parar de correr nos outros assim. Alguma disciplina pode te persuadir de ficar de longe, mas... Como se os dregos da Liga pudessem nunca me derrotar. Eu apenas odio resgustar à violência. É ele duas vezes, né? É ele duas vezes, né? E já ela vai... Procura de qualidade aqui. Estudo. Procura de qualidade aqui. Você vai dormir quando você morrer! Eu te atirar! Obrigado! Muito obrigado! Sim, eu consegui! Eu vi ele sentado. Ah! 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 Eu tô com sono! Nossa! e aí aproveita que eu tô e aí 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 Por os outros, por os outros, quem pode curar, o noa. Nossa, toma uma porrada para o caralho. Só não tem mais reanimável. Cara, o chate. Que isso, viu? Bota a cair. O escudo está baixo. A cair. A cair. A cair. A cair. Isso funciona? Pega, cair. Pega, cair. Não, não, não. Vamos lá. Caralho, velho. Como ela está doze de vida. Não tem poder, fio. Não tem poder, fio. Não tem poder, fio. Não tem poder, fio. Não tem poder. Não tem poder. Não tem poder. phio. Não tem poder, fio. Não tem poder, não tem poder. Ah. Não tem poder. O que? Haha! Você vai dormir quando você está. Eu vou te mostrar o segredo da sala. O que? 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 A grande herói! Pontos! Estou bodyçando! Estou�도? Estou bodyçando! Estou bodyçando! Bem bem! Estou triste! Nossa, ela tá com um de vida, velho. Não é mais... É... Mais importante, velho. Eu não posso ganhar, velho, não paro, mano. Você vai ver o que é isso. Isso é ruim. Aqui nós vamos. Você está bem? Obrigado. Estou muito dormindo. Não, peraí. Desculpa. Eu não posso. Só está o parceiro aí. Não vai virar a corda do sono nunca. Não. Por que? Vamos fazer isso. Não vai virar a corda do sono nunca. Vamos. Não vai virar a corda do sono. Vamos. Vai virar a corda do sono. A gente vai virar a corda. É uma coisa que ele não vai virar. Me deixa, cara. 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 Me, 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 cara. , cara. me, 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 cara. Estou dando, velho! Deixa eu fazer um pouco de sangue! Deixa eu fazer um pouco de sangue! Deixa eu fazer um pouco de sangue! Eu tenho que continuar... Oh, isso funciona? Mágica! Eu vou te mostrar o segredo das runas! Eles me deram! Não! Por que você curou ele, velho? Oh, lança muito porra, mano! Por que você curou o Noah, velho? Por que você curou o Noah, velho? Caralho, mano! Tomar no cu! Por que você curou o Noah, velho? Encontrar no cu! Meus! Os medos são brancos! Ah! Você dormirá enquanto você estiver! Com eu, filho? Sim, senhor! Com você, você! Muito bom! 257 danos, velho! Aplausos 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 não dá para eu antes continuar do último ponto salvamento eu vou arriscar no último ponto sábado espero que tenha sido depois daquele boss ah guys heads up a rune go huh it's not easy now weapons up não dá nem para apertar start vamos ver se ele mata no tento no automático não 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 Ele só tá com ela 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 Vamos ver uma coisa Pode renascer Olha, tá muito Porra, tá muito melhor o chat Vamos aqui também A gente volta Salva essa desgraça Nossa, ele salvou 3h40 e pouco da manhã Passou por aqui Passou por aqui Puta de magia Mano, eu vou na francesca Porque não tem Porque não tem Não tem porquê, tá ligado? Aqui, a gente já viu né, chat A gente vai só pular A gente vai só pular A gente vai pular A gente vai pular A gente vai pular A gente vai pular Eu não sei Eu não sei Bora até salvar um lugar Agora até salvar um lugar diferente Agora até salvar um lugar diferente Puxa, de porquê, chá, de porquê, chá, de porquê, chá, de porquê é aí, cara Bom, clica Isso é só A única maneira Eu só odio Resortar a violência Isso é super tarde Ah, vai tomar o que? E agora a gente tá com tudo. Pera. Não. Ah, eu tô malucu. A mágica cutie missile. Tudo bem. Deixe-me curar, Ace. Às dormir. Ah! Ah. Não. Clique escroto! Ata peri! e os cara continua velho uma coisa possam sentidos mano a confusão é sono mano sono burro é 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 I'm gonna rip you all apart! You will sleep while you stand! With me kiddo? Yes ma'am! I'm gonna rip you! Oh, nice! Well, well... Magical Cutie Missile! I will sleep! I will sleep! Suck it! What the... Perfeito! Agora fia! Agora você tá na minha mão! Are you alright? Let me heal! Yes ma'am! Oh yeah! Oh yeah! Let's try this! Magical turn! Oh yeah! Você está tudo bem? Deixe-me escutar! Obrigado! Vou te mostrar o segredo das ruas. Tenho que ficar forte. Vamos para a defesa. Isso vai acontecer. Agora o jogo virou, né? Vou te mostrar o segredo das ruas. Vou te mostrar o segredo das ruas. Não, ataca ela. Não, ataca ela. Deixa isso aqui. Não, ataca ela. Aqui está um pequeno guardião. Não, ataca ela. Você está tudo bem? Deixe-me curar você. Isso vai acontecer. Isso vai conseguir você fixar. Eu vou te mostrar o segredo da runa? Eu vou te mostrar o segredo da runa. 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 Por favor, eu insisti. Eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar o segredo da runa. E aí, vamos dar um combo de herói Item Vai se curar Arregaça, mano, arregaça Ele acabou de ser curado, velho E aí, vamos lá Ganhamos, chate Ganhamos, velho Porra, mano Eu quero ser ainda mais curado, só como o general Não Como eu poderia perder esses fracos E um monte de seus animais Você vem conosco Você sullei o nome do watch E agora, você vai nos ajudar a acelerar Você também Masque Desculpa, amor Mas o Conclave do dawn Keeps a schedule busy E você não está lá Conclave da Aurora Não Você não diria O que você está fazendo? Parabéns, minha Minion Imperial Foi divertido Como você, minha jovem guardiã Bem, eu sinto certeza que vamos nos encontrar novamente Não Não Parar! Mano, faz que nem a Bellatrix Lestrange de alguma faca sem alguma coisa, tá ligado? Por que, aquele slime de dois-face traitor? Parece que você estará enfrentando a música só, amigo. Marche, brigando! O que está acontecendo, Califor? Eu... me sinto... como se alguém me chamou. O que você quer dizer? Eu não tenho certeza. Não é uma voz, mais uma sensação. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Califor? Eu pensei que Lene fugiu com isso. Ah, se isso é uma outra coisa? Talvez os barros estão esperando por você. Esperando? Ah, agora apareceu no começo. Estamos esperando por eles. O que é que você conseguiu? O que é que você conseguiu? Essa garota tinha ela quando ela surgiu do Proving Grounds. Lene? Bem, eu estou feliz que ela está tudo bem. Embora eu não consegui muito, honestamente. Então, o que é esse rune que eu tenho? Come closer, Calathor. Agora, nós, Califor. Nós, Califor, creem que é certo de caráter os velhos e ligar rapidamente para tradições de eurão. O Dendriarch creia que é por isso esse rune foi atendido por você. Porque você está trazido para o mundo exterior e tudo o que é novo. Você só pode levar o Triforco de um caminho diferente Mas... como pode... As coisas vieiras podem ser boas ou malas, apenas como as coisas novas podem ser boas ou malas Mas você nunca sabe o que você tem até que experimentar o que está faltando O Dendriarch deseja que você vencemos para o grande desconhecido Para que todos possamos gostar do antigo muito melhor Então eu estou permitido deixar? É o que ele deseja, sim Tudo bem Você me salvou, o Dendriarch, e todos os triforco E eu estou muito orgulhoso Você acha que eu posso vir com você? Eu gostaria de ajudar Eu gosto disso, Calthor Então, o que com a Lene? Lene? Ela ainda está aqui? Eu estava perguntando por que não vimos ela Sim, sobre isso Depois de voltar o Rune ao Dendriarch Ela se levou em um desespero Falou algo sobre ter grandes coisas para fazer Mas essa menina vai fazendo umas coisas sozinha Ah... Exato Bem, talvez nós devemos voltar à nossa vila Lene pode tentar fazer o seu caminho lá Se eu ver ela, Noah Eu vou dizer ela para procurar você Onde mais? Eu estou de fogo Hoje é aqui feriado Pô, maravilhoso Hoje é só curtir o dia Tô bem, tô bem Tô viciado nesse jogo Jogo muito bom Hoje é só curtir o dia É isso, certo? Se você não gostar Stop! Quem é você? De onde você veio? Outro raider O que? Que lugar Noah! Uau, eu não esperava que você encontrei aqui Parlarela sobre o seu manteiga caída A espécie de Hirstwine está gostando do conforto de uma das nossas cenas. Agora eu ouviria de você, Sabine. Se você está seguro, acredito que a senhora Periel é também. Você não tem que se preocupar. Eu, a senhora e aquele chão de butler foram para o oeste antes de cruzar o deserto do sul para o Eucarist. Periel disse que ela está em termos amigáveis com o seu rei e que ela lhe ajudaria. A senhora disse que você e a Ymir poderiam segurar o porto, o que lhe deu uma chance de, e eu digo, tomar a iniciativa. Parece que ela está bem. Ah, sim, certamente. O que é que ela lhe faz? Hoje vai ser bom dia. O dia falta a mim um jogo de tênis para ganhar 608 euros com 10 euros investidos. Vamos ver se ganha no jogo. Meti 0 a 0 dá 100 euros. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Tomara que dê certo. O que é que nós fizemos para o Eucarist, as negociações não estão tão feitas. Então, ela me enviou aqui para pegar um pouco de ajuda. Você cruzou o Great Wood por você mesmo? Madness. Bem, nós vivemos em momentos de malas. Também, eu tive um pouco de ajuda de alguém em Eucarist, quem sabe a raiva? Perfeito. O Império está vendendo uma história diferente. Eles acreditam que a invasão estava em resposta às violações de fronteira cometidas por House Groom. Além disso, a League of Nations não é um monolith. Porra, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns. Parabéns, Nuno. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê o meu negocinho? Aqui, ó. Porra, maravilhoso, Nuno. Maravilhoso. Não importa. Perry está nos contando, então... Nós deveríamos ir para você, Chris. Perry? Imagina, merece, pô. Você sabe. A senhora? A senhora Periel? Melhor. Eu posso te mostrar o caminho. Eu não vou nem apressar sobre como eu acabei de volta do lugar. Mas primeiro, precisamos ir para a cidade de Trifolk. Ué, de novo? Oh, escolha-me. Você tem que escolha-me. Eu vou me derrubar alguns centros em aqueles empires amados. Eu... O líder provisional e... Oh, fantástico, capitão. Seria tão bonita para escolher os restos dos seus empires amados. Sabine, eu sei... Ah, hoje eu já estou nível 25. Você vai ficar aqui na reserva, tá bom, Sabine? O time é aqui, ó. O time é... Lutus. Quem foi lá na ponta, chat? Ah, era a mina. É verdade, mano. Então, peraí. Lilian fica na frente. Aqui fica a frantisca. Aqui fica a Melor. E aí a gente coloca alguém aqui atrás, cara Apesar que dá pra colocar a Sabine ali, né Dá pra colocar ela Deixa a linha lá atrás Aqui assim, ó Dá pra fazer isso O Yutus, nosso fiel escudeiro, eu, Sabine Acho que vai ser isso Me? Eu amo viajar com você A Sandra Acho que é isso Apesar que me falam muito da Yumi, gente Concernado como eu sou Hum, eu melhoria ficar e manejo as coisas aqui Posso confiar em você para olhar o nosso benefactora? Sua senhora, a Countess Periel Ficou? Obrigado E sim Nossa, é verdade Tem coisa 1900 baco 1903 Tem que ter três bacos E aí